Tarde da noite, nas ruas da terra de Ulst, os habitantes da cidade estavam bem acordados, recolhendo ociosamente as moedas de ouro e prata que haviam caído na estrada. Esse caos resultou do roubo da notória gangue liderada por uma garota misteriosa. Capturem ela! Pessoal, espalhem-se! Não deixem que os peguem! Essa garota era a princesa Elina, filha do rei e da rainha falecidos. Para lembrar seus pais, Elina sempre carregava a adaga que seu pai lhe dera. Naquela época, a terra de Ulst era governada pelo tio Kurt, parente de Elina. Elina! Minha sobrinha querida! Por que parece tão cansada? Bom dia, Sr. Kurt. Eu só tenho ficado sem dormir. Apesar de parecer gentil e atencioso diante de Elina, ele era ganancioso e explorava a riqueza do povo para prazer pessoal. Além disso, ele considerava Elina uma ferramenta para desempenhar o papel de um bom tio. Tenha cuidado com a sua saúde. Conhecendo a verdadeira face de seu tio, Elina desprezava profundamente o tio Kurt. Fique de olho nela. Na frente dele, ela se retratou como uma sobrinha obediente. Mas pelas costas dele, ela roubou seus ganhos ilícitos e os distribuiu ao povo. Todos os roubos foram bem sucedidos até aquele dia. O que vocês estão fazendo? O Sr. Kurt descobriu toda a verdade, mocinha. E ele vai nos pagar um dinheirão? Agora a nossa tarefa é acabar com você. Diante dessa situação inesperada, a princesa Elina ficou sozinha contra os homens ferozes. Ela tentou escapar do cerco e se escondeu na caverna escura nas profundezas da floresta. Ela não está em nenhum lugar por aqui. Continua procurando. Sentindo-se segura, Elina estava tão exausta que adormeceu. Mais tarde, ela acordou e tentou voltar. Ela vagou na escuridão, mas esbarrou em alguém. Quem está aí? Uma chama violeta de repente iluminou a caverna, revelando o rei do submundo, Saro, na frente de Elina. O rei Saro pensou que Elina era uma alma perdida, então ele a capturou quando ela voltou. Morna desse jeito. Você não pertence ao inferno. Por que alguém que não morreu como você está aqui? Então isso é o submundo. Eu me escondi em uma caverna escura e quando acordei estava aqui. Aqui não preciso mais enfrentar o malvado de Kurt e nem fugir. Fantástico! Sentindo-se desconfortável com o entusiasmo de Elina, o rei Saro tentou mandá-la para longe do inferno. Mas Elina recusou teimosamente. Depois de um tempo lutando, o rei Saro deixou Elina sair com o poder do fogo do inferno, tornando o ambiente escuro. Elina perseguiu Saro mais fundo no submundo, testemunhando a vida das almas no inferno. De repente, ela lembrou que seus falecidos pais também poderiam estar aqui, então insistiu em encontrá-los. Ei Saro! Meus falecidos pais podem estar aqui. Deixe-me conhecê-los. Saro olhou para Elina suplicante, pensou em sua vida infeliz e então concordou com uma condição. Eu vou te ajudar a encontrar seus pais, mas você deverá retornar após conhecê-los. Elina concordou e agora conhecer os pais tornou-se sua prioridade. Vou verificar os nomes dos seus pais no registro de óbito. Você fique parada aqui e não toque em nenhuma criatura. Lembre-se disso. Seguindo as instruções do rei Saro, Elina esperou obedientemente até que alguns pequenos demônios se aproximaram para provocá-la. Elina tentou evitar os demônios, chegando a ameaçá-los com sua adaga. Mas os demônios travessos voaram em direção a Elina, abraçando-a e fazendo-a gritar de medo. Seus gritos os assustaram. Depois que os demônios partiram, Elina, ilesa, voltou a ficar de pé e esperar pelo rei Saro. Ao ver o retorno do rei Saro, Elina esperava se preparar para conhecer seus pais. Mas a verdade foi mais chocante do que ela pensava. Elina, não consigo encontrar o nome dos seus pais no registro de óbito. Eles não estão mortos. Meus pais estão vivos. É milagroso. Obrigada, rei Saro. Devo retornar imediatamente. O rei Saro concordou, escoltando-a até o portal que conectava o mundo mortal e o sub-mundo para Elina passar. Porém, surgiu um problema porque Elina não conseguiu passar, apesar de tentar várias vezes. O que aconteceu quando eu fui embora? Nada de mais. Apenas alguns pequenos demônios agarrados a mim. Eu disse para você não se mexer. Esses demônios absorveram toda a sua energia vital. Agora, você não é diferente dos mortos. Então não pode retornar. Elina ficou surpresa com as graves consequências. Quando ela queria ficar, ela não podia. E agora ela também não podia ir embora. Naquele momento, passou o barco que transportava as almas dos falecidos, preparando-se para a transição para uma nova vida. Princesa! Princesa Elina! Vendo isso, o rei Saro chamou o barqueiro para mais perto. Hã? Acontece que eram aqueles a quem Elina ajudou, com o ouro e a prata, que ela obteve da casa do rei Kurt. Os traidores que entregaram Elina, informando ao rei Kurt sobre as pessoas inocentes recebendo ajuda dela. Ele, sua crueldade, alertou o povo, unindo alguns indivíduos, lembrando-os a todos que não os desafiassem. Desculpem, eu não consegui proteger vocês. Princesa, não se preocupe, mas por que você veio aqui? A história de Elina sobre por que ela estava aqui e sua atual incapacidade de retornar tocou muito a alma das pessoas. Ei, Saro, nós não precisamos de reencarnação. Por favor, deixe a princesa voltar. Ela precisa resgatar o nosso reino daquele malvado rei Kurt. Não, vocês não podem. Não permitirei que pessoas inocentes se sacrifiquem. Elina, vou te mandar de volta para casa. Quanto às outras pessoas, se servirem obedientemente no seu mundo por 100 anos, eu lhes concederei a reencarnação. O seu mundo tem seus limites e não preciso manter todos vocês aqui. Ao ouvir isso, Elina e as almas aceitaram essa troca. O rei Saro cumpriu sua promessa, enviando Elina de volta ao mundo mortal. Mas também deu a ela um presente misterioso. Este é o poderoso fogo do inferno, utilizável apenas por 12 horas. Então use-o com sabedoria. Elina então despediu-se do rei Saro e encontrou-se numa ilha deserta. Saro! Saro! Onde eu estou? Eu quero voltar para o reino! Elina explorou os arredores e descobriu um barco semelhante ao que seus pais usaram em sua viagem marítima anos atrás. Esse barco deve significar que meus pais estão nesta ilha. Com uma nova esperança, ela procurou diligentemente pela ilha. De repente, Elina absorta sua busca, caiu em uma armadilha de rede feita por ela mesma na ilha. Ela rapidamente usou sua daga para cortar a rede e foi abordada por um estranho. Elina lutou para fugir, mas uma voz familiar a acalmou. Elina, minha querida, acalme-se. Somos nós, seus pais. Anos atrás, durante a viagem marítima, alguns dos homens do rei Kurt se infiltraram e atacaram brutalmente a todos. O rei e a rainha foram protegidos por soldados leais, mas ficaram presos em um navio danificado, incapazes de retornar. Eu sempre soube que você viria, minha filha. Ah, eu reconheci você por causa da adaga. Você cresceu tão maravilhosa. Fico feliz de ver vocês dois vivos, mas temos de encontrar uma forma de regressar. Não podemos mais deixar o rei Kurt governar por mais tempo. De repente, o fogo do inferno irrompeu. Aparentemente ansioso para se libertar, Elina o fez. O fogo do inferno abriu caminho para Elina e seus pais chegarem ao velho danificado navio. Com seu poder mágico, o fogo concedeu força, fazendo com que a nave o detonasse. O barco voador atravessou as camadas de nuvens, trazendo Elina e sua família de volta à terra de oz. O rei Kurt, presenciando a descida do objeto, correu para ver o retorno de Elina, que superou suas expectativas. Ele ordenou que seus soldados o cercassem, mas o fogo infernal de Elina criou uma barreira protetora, mantendo todos afastados. Saiam da minha frente, seu bando de inúteis! Frustrado com os soldados desobedientes, ele agarrou sua espada com raiva e se aproximou de Elina. Ao verem ele em perigo, seus pais correram para protegê-la. Naquele momento, o fogo do inferno cercou o rei Kurt, fazendo-o queimar nas chamas infernais e desaparecer para sempre. O retorno de Elina, junto com o rei e a rainha, trouxe alegria à terra de oz. A vida voltou ao normal, permitindo-lhes desfrutar de uma vida confortável com seus entes queridos. Aqueles que nascem com o fio vermelho nas mãos costumam ser almas gêmeas, entendendo-se sem a necessidade de palavras. Se uma pessoa viver, a outra certamente renascerá. Suas vidas estão interconectadas e apoiam umas às outras. Qualquer pessoa que tenha intenção de cortar esse fio vermelho irá considerá-lo ineficaz. A bruxa desistirá ou permanecerá determinada a obter o fio vermelho? Vamos se inscrever no Wolverytale para saber mais detalhes. Desde pequenas, as irmãs gêmeas Sofia e Elisa tinham o fio vermelho nas mãos. No entanto, elas ficaram órfãs e foram colocadas em um orfanato. Na falta do amor dos pais, as duas irmãs cuidavam e protegiam uma a outra. Vamos jogar adivinha juntas! Vamos! Sofia e Elisa tinham uma conexão telepática especial. Adivinha minha comida favorita? Coxinha de frango! Adivinha qual é meu sonho? Dançarina! Esses sonhos não eram apenas de Elisa. Eles também eram de Sofia. Sofia e Elisa também tinham a habilidade de gerar raios quando se olhavam diretamente nos olhos. Vocês não devem usar esse poder aqui nunca mais! Vão machucar pessoas! Elisa era tímida e vulnerável, muitas vezes intimidada por seus colegas do orfanato. Sofia imediatamente percebeu isso e estava lá para protegê-la. Sofia, forte e carinhosa, agiu como irmã e mãe. Compensando por suas perdas. A vida era tranquila para elas, até que duas famílias vieram adotar as irmãs. Sofia foi escolhida por uma família rica, enquanto Elisa foi para uma família pobre e atrasada. Elisa, se cuida! Eu vou achar você! Com pouco tempo restante, as irmãs se despediram com lágrimas nos olhos. Apesar de ter uma nova família, Sofia continuou determinada a encontrar a irmã. Você ainda é muito jovem. Volte para dentro. Tenho que achar Elisa! Os dias se tornaram em meses, e Sofia, agora crescida, ansiava mais do que nunca por se reunir com a irmã. Sem o conhecimento de Sofia, a bruxa malvada Hazel sabia há muito tempo sobre sua habilidade única, e ela secretamente pretendia roubar seu fio vermelho. Há muito tempo que espero por este dia. Quanto mais tempo elas ficam separadas, mais fraco se torna o seu poder combinado. Querida irmã, espere por mim. Primeiro, Hazel foi até a casa de Elisa, pois ela era a mais fraca e mais fácil de derrotar. O fio vermelho é meu! Os pais adotivos de Elisa correram para salvá-la, mas Hazel os feriu. Me deixe ir! Hazel rapidamente agarrou o fio vermelho e desapareceu. Quando Elisa acordou, percebeu que seus pais adotivos haviam falecido, e ela ficou órfã novamente. Mãe! Pai! Agora só preciso conseguir o fio vermelho da Sofia, e posso reanimar minha irmã gêmea. Venha, Sofia, se apresse! Hazel esperou e esperou, mas não viu Sofia. Ela ainda não chegou! Que fio inútil! Já da parte de Sofia, ela de repente perdeu conexão com sua irmã. Anteriormente, elas podiam sentir facilmente a presença uma da outra. Sofia continuou seu trabalho enquanto tentava reunir informações sobre a irmã. Sofia era apaixonada pela dança, e muitas vezes saía de casa para participar de eventos artísticos no castelo. Seus pais estavam extremamente preocupados com ela. Elisa, por outro lado, ficou mais introvertida e constrangida depois de perder o fio vermelho. Como posso informar Sofia onde moro? Sem outra escolha, Elisa voltou ao orfanato, na esperança de se reunir com sua irmã. Sofia, ansiosa por não ter notícias de Elisa, decidiu procurá-la. Sofia vagou, sem saber seu destino. Ela ficou surpresa ao encontrar o familiar orfanato. Como eu cheguei aqui? Mas quando Sofia viu Elisa, ela entendeu. Os corações das duas irmãs sempre foram atraídos um pelo outro, para nunca mais se separarem. Finalmente eu te encontrei, Elisa. A Zé pegou meu fio vermelho e machucou meus pés adotivos. Agora sem o fio vermelho, estou tão indefesa. Vamos trocar, eu vou ajudar a achar o fio vermelho. Você fica em casa e cuida dos nossos pais. Eu voltarei para casa. Depois disso, estaremos reunidas. Elisa voltou para a casa da irmã com um vestido de retalhos. Sofia, onde você esteve esses dias todos? Estávamos preocupados. Elisa ficou comovida com a atenção que recebeu de seus pais adotivos. Ela recebeu muitos vestidos lindos e saboreou comidas deliciosas. Elisa substituiu Sofia e também cuidou de seus pais, deixando-os extremamente orgulhosos. Sofia, por outro lado, pensou em como encontrar a localização do covil de reis. O fio vermelho é uma enganação! Sofia percebeu que Hazel não sabia reconhecê-la porque ela estava fingindo ser sua irmã gêmea. Por favor, me poupe e eu trairei minha irmã até aqui e entregaria o fio vermelho para você. Se você concordar, eu vou vê-lo para mim. Não posso confiar em suas palavras. Quero que você prove para mim. Como eu posso provar? Cuide bem da minha irmã gêmea aí. Sofia ficou surpresa ao perceber que a irmã gêmea de Hazel era apenas um corpo sem vida. Se fosse Elisa, ela teria ficado assustada e fugida. Sofia, por outro lado, brincou com o cadáver, para a surpresa de Hazel. Enquanto Sofia fingia cuidar do corpo sem vida, ela procurou discretamente a localização do fio vermelho. Muito bem, Elisa. Agora você passará por um teste de iniciação para provar sua lealdade a mim. Sofia entendeu que concordar com este teste permitiria que Hazel a controlasse. Eu queria ter um dia de folga antes de ser sua serva. Muito bem, até amanhã. Sofia imediatamente explorou todos os cantos para encontrar o fio vermelho o mais rápido possível. Sofia ficou chocada quando descobriu o fio vermelho debaixo de um caixão. O fio vermelho brilhou como se tivesse encontrado sua contraparte. Então minhas suspeitas estavam corretas. Você é Sofia, não é Elisa. Nesse meio tempo, Elisa foi convidada pelo dono de uma boate, onde Sofia se apresentava com frequência, para participar de um importante evento. Embora Elisa adorasse dançar, ela também tinha que cuidar dos pais. E ela não era Sofia, então não podia dançar como ela. Vá em frente. Elisa subiu ao palco pela primeira vez, e o público aplaudiu ruidosamente. Esse também era meu sonho de infância. Vou deixar minha irmã orgulhosa. Elisa começou a dançar lindamente, mas não menos que Sofia. O público aplaudiu com entusiasmo. Ao final da apresentação, muitas pessoas lhe deram flores, e Elisa se sentiu feliz e mais confiante em suas habilidades. Elisa tinha certeza de que Sofia estava em perigo. Ela deixou tudo para trás e fugiu. Elisa correu de volta para casa, mas não conseguiu encontrar Sofia. Ela encontrou pistas que sua irmã havia deixado, e a seguiu até o esconderijo de Hazel. Ao cair da noite, Elisa entrou silenciosamente na casa da bruxa. Hazel ficou muito feliz porque finalmente capturou as duas irmãs. Hazel transformou as duas irmãs de volta às suas formas originais. Vocês acharam que poderiam me enganar só com um penteado? Que tolice! Agora com os dois fios vermelhos em minha posse, minha irmã gêmea logo será ressuscitada! Hazel começou a entoar um feitiço. A irmã gêmea de Hazel, que também foi vítima, começou a se mover e abriu os olhos. Ah, minha querida irmã! De repente, o corpo sem vida se transformou em um zumbi. O fio vermelho tinha o poder apenas de ressuscitar seu dono. Não! Os zumbis continuaram a atacar Sofia e Elisa. Elas chegaram a um bico sem saída, mas as irmãs se entreolharam com compreensão. Usando sua habilidade telepática, elas derrotaram os zumbis. Obrigada por sempre se sacrificar por mim e me ajudar a ganhar confiança. Obrigada por cuidar dos nossos pais na minha ausência. Agora vamos pra casa. Sofia apresentou Elisa aos pais. E eles viveram juntos e felizes como uma verdadeira família. Se um dia uma pobre menina de repente se tornasse uma princesa, como seria? Sua vida se tornaria bela ou sombria? Clique no botão de inscrição no Woa Fairy Tales para obter a resposta. A família do Sr. Thomas era pobre, lutando para criar a primeira filha. Vai se chamar Anne. Combina com ela. Achem ela! Vamos! Rápido! Thomas ficou horrorizado ao ver uma cena caótica, ambos os lados se massacrando. Antes de entender o que estava acontecendo, Thomas recebeu uma criança de um soldado. Essa é a princesa Anastasia. É o seu dever protegê-la e mantê-la a salvo. Quando for seguro, a família real vai vir buscá-la e vamos recompensar a sua família. Thomas não entendeu o que estava acontecendo. Então, ele só rapidamente abraçou a criança e fechou a porta. Querida, temos um problema. Como nós poderíamos criar a princesa Anastasia? Hum, talvez os céus queiram nos ajudar. Essa será a criança que irá mudar as nossas vidas. Thomas pareceu entender a intenção da esposa e sorriu perigosamente. Após o fim do caos, espalharam-se notícias sobre o desaparecimento da princesa e ninguém sabia onde ela estava. O senhor e senhora Thomas não revelaram nenhuma informação sobre a princesa ao mundo exterior. Apenas os membros da família saberiam. As pessoas de fora simplesmente pensariam que Anastasia era sua filha adotiva. Com o passar do tempo, Annie e Anastasia cresceram. A princesa Anastasia tinha uma aparência graciosa, com um toque de arrogância, enquanto Anna permanecia gentil e mansa. O senhor e senhora Thomas sempre prestaram atenção especial à Anastasia. Annie, você precisa ser mais atenciosa com a princesa. Nós fomos encarregados de protegê-la, até que a família real venha buscá-la. Sim, eu sei, papai. Todos os dias, Annie tentava conversar e brincar com a princesa Anastasia. Mas, apesar do seu entusiasmo e abertura, a princesa Anastasia permanecia distante. Não vou comer, fica longe. Lembre-se que eu sou uma princesa. E você é apenas uma plebeia. Não tente me conhecer muito. O tratamento diferenciado na família Thomas tornou-se mais evidente. Anastasia recebeu muitos vestidos lindos, embora a família não fosse rica. Enquanto Annie, a filha biológica, usava vestidos velhos, às vezes até remendados. Anastasia desfrutou de refeições deliciosas. Annie, por favor, coma um pouco de pão. E dê a coxa de frango para Anastasia. Annie sentiu-se profundamente arrependida e extremamente ressentida. Mãe, por que você e o papai me tratam assim? Sou sua filha biológica. Temos que fazer isso para que quando a princesa retribui o favor, isso nos beneficie. Pare de ser ciumenta o tempo todo, Annie. Anastasia sentia-se cada vez mais mimada e dominadora. Annie, me traga esse vaso aqui. Se Annie acidentalmente quebrasse alguma coisa, Anastasia aproveitaria a oportunidade para repreendê-la. Tola desajeitada. Annie só conseguia se esconder num canto e chorar. Todo mundo quer me afastar. Isso não é verdade. Eu estou aqui e eu nunca vou te abandonar. As palavras de Lucas confortaram Annie, o que aliviou um pouco sua tristeza. Obrigada por sempre estar presente quando eu preciso de você. Annie, vai cozinhar lá pra mim! Anastasia sentia ciúmes quando Annie ria e falava alegremente. Lucas, por que você não fica e brinca comigo? Eu gosto de você há muito tempo. Se você deixar Annie, uma camponesa, e vir até mim, terá tudo. Você gosta de ouro e prata, né? Você gosta de status, né? Mas Anastasia é só uma garota adotada, não é mesmo? Isso é um absurdo! Mas a determinação de Anastasia também o deixou curioso. E seus olhos brilharam de repente. Enquanto isso, Annie foi proibida de sair de casa. Ela passava os dias olhando pela janela com um olhar triste. Lucas passou a visitar Annie com indiferença e frieza. Lucas, quero ser livre como você! Logo, você vai receber toda a fortuna da sua família. Aguente firme! Anastasia não vai receber nada. Afinal, ela é só uma menina adotada, não é mesmo? Annie nunca tinha pensado sobre esse assunto antes. Ela só queria o amor dos seus pais. Quando Lucas saiu, ele de repente ouviu uma conversa entre os pais de Annie. Mais cedo ou mais tarde, Anastasia será levada de volta com pompas para a corte real. Então, nós devemos bajular aquela criança para que ela leve toda a nossa família consigo. Eu não consigo acreditar numa coisa dessas! Anastasia, a menina que desapareceu há tanto tempo era ela esse tempo todo! Então, era por isso que ela estava tão confiante quando veio falar comigo aquela hora. Desde que Lucas soube da verdadeira identidade de Anastasia, ele imediatamente se voltou contra Annie. E além disso, Lucas passou a trazer muitos presentes e flores para Anastasia, dizendo que ficaria ao lado dela e a protegeria por toda a vida. Annie, ao ver o relacionamento afetuoso de Lucas e Anastasia, ficou com o coração partido. Lágrimas brotaram de seus olhos. Agora que o amor dos seus pais se foi, e até mesmo a pessoa que ela amava a atraiu, Annie realmente se sentiu azarada. E finalmente chegou o dia fatídico, em que a rainha Mari, acompanhada por seus soldados, chegou à casa de Thomas. Enfim, a princesa pode retornar em segurança ao palácio, sem ter que esconder sua identidade ou conviver com o plebeus. Ah, minha querida neta! Deixei você sofrer. Vamos pra casa. Anastasia não sentia nenhum carinho pela avó. Ela estava apenas secretamente feliz por escapar da vida de pobre. Rainha, desculpe, mas esperamos poder entrar no palácio. Afinal, nossa família cuida de Anastasia desde criança. Tratamos-as como nossa própria filha. Eu também! Eu estou amando Anastasia já tem muito tempo. Eu não consigo viver sem ela. Por favor, me permita entrar no palácio e proteger a princesa. Tudo bem. Concordo em permitir a entrada de todos vocês no palácio. Durante a cerimônia de posse, Anastasia recebeu o colar de sua falecida mãe. Mas de volta ao seu quarto, Anastasia o jogou contra o chão. É realmente uma joia feia e antiquada. Agora vou viver uma vida de luxo, compensando aqueles dias naquela casa miserável e esparrapada. Anastasia chamou Ani e pediu que ela trouxesse roupas diferentes para experimentar. Me dê outro vestido! Anastasia continuou a ordenar que Ani limpasse seu quarto, não permitindo que nenhum outro criado o fizesse. Durante a limpeza, Ani acidentalmente pegou o colar que a rainha Mari havia dado a Anastasia, aquele que havia caído no chão. Ani ficou olhando para ele por um tempo, sentindo uma estranha sensação de familiaridade, como se houvesse uma conexão invisível. Me devolva! A rainha Mari, do lado de fora da porta, observou a grosseria da neta, balançou a cabeça, suspirou e sentiu pena de Ana. Quanto ao senhor e senhora Thomas, eles foram autorizados a entrar no palácio, desfrutando de uma vida de luxo. Suas ganâncias cresciam dia a dia. Devemos aproveitar essa rara oportunidade. Princesa, agora que você voltou para casa, temos um pequeno pedido. Diga! Queremos dividir metade da fortuna da família. Quê? Você tá louca? Mas é por nossa causa que você está aí agora, não é mesmo? Nem sonhe com isso. Guardas, tragam esses dois velhos palhaços para mim. Nos soltem! Nos soltem agora! Os gritos ecoaram por todo o palácio. E a rainha Mari ficou profundamente perturbada. Anastasia não é a verdadeira princesa. A verdadeira princesa é a Anne! Tudo parou. E todos ficaram em silêncio, perplexos. Thomas, não fale bobagens! Minha filha, eu estou te dizendo a verdade. Nós somos seus pais verdadeiros e seu nome é Anne. No passado, enquanto segurava a princesa Anastasia nos braços, ele e sua esposa trocaram os nomes entre sua filha e a princesa. Minha filha, a partir de agora você se chamará Anastasia. E a princesa se chamará Anne. Nenhuma das duas crianças sabia disso. Vovó, eu não sabia de nada. Eles que organizaram tudo. Eu não me passei pela princesa de propósito. Sua família deverá enfrentar uma punição. Não apenas por enganar a corte real, mas também por maltratar a princesa. O senhor e senhora Thomas, com medo, agarraram a filha e fugiram. Fuja! Depressa! Pare! Eu sei a verdade. Acontece que o tratamento diferenciado foi porque não sou sua filha biológica. As pessoas tentaram me reprimir para me substituir pela filha falsa. O fogo do ressentimento em Anne aumentou. E ela confrontou a falsa princesa Anastasia. Anne olhou para o colar e sentiu uma forte dor de cabeça. Anastasia! De repente, o colar brilhou e os espíritos do falecido rei e rainha apareceram. Minha filha, estaremos sempre com você onde estiver. Eles então voaram para derrubar o senhor e senhora Thomas. Tranque todos eles na prisão! Lucas, percebendo que não tinha saída, fingiu ser digno de pena. Por favor, me perdoe, princesa. Eu estava cego pelo dinheiro e por conta disso acabei ferindo você. Mas Anne percebeu a verdadeira natureza de Lucas. Expulse ele do castelo e ele nunca mais porá os pés aqui. Finalmente encontrei minha neta de verdade. Anuncio oficialmente que esta é a verdadeira princesa Anastasia. Ela colocou o colar de volta na princesa Anastasia e elas viveram felizes para sempre. É tão difícil respirar! Algo está puxando meu corpo todo por abaixo! O que está acontecendo? Alguém? Por favor! Alguém? Alguém por favor ajuda! No momento, Dania não conseguia pensar em muita coisa. Exceto em agarrar-se desesperadamente à única boia salva-vidas. Bem-vinda ao mundo da Barbie! Eu sou Pocabum! Estou aqui para te ajudar! Não é mais importante primeiro! O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? O mundo da Barbie? O que é isso? Através da introdução de Pocabum, Dania percebeu que havia sido transportada para o mundo da Barbie. Esse mundo foi lançado ao caos, com o aparecimento de uma Barbie espia. Então só passando por lá que eu vou conseguir sair? Desapareceu? Para escapar, você deve descobrir o paradeiro da Barbie espia. Além disso, o beijo do Ken é a chave para abrir esse portão. Uma espiã? Por onde eu começo a procurar? Sorte sua! Eu sou extremamente gentil! Lembre-se disso! Só existe um Ken fiel! Todos os outros não prestam! Os fofoqueiros adoram conversar! Só um fala a verdade! Cada Barbie sob suspeita tem um papel de missão diferente. Exceto a espiã. Mas lembre-se! Se você acusar injustamente a espiã, essa Barbie também vai desaparecer. Ei! Volta aqui! E assim começou a aventura acidental. De Dania no trabalho de detetive. Chegando a um mundo completamente estranho, Seu primeiro passo foi decidir que procuraria um nativo. O único fofoqueiro honesto. Dania usou as informações que tinha para interrogar os fofoqueiros. Como é que é o Wednesday? Wednesday? Ela é bem feminina. Helena Gomes e Hailey Bieber comemorando 10 anos de amizade? Isso não pode ser verdade! O que você disse? BTS tem um oitavo membro chamado Jenny? Sabia de uma coisa? Na verdade, a Warfare Tales não tem nenhum seguidor. É tudo robô! Mentiras! Pelo menos eu eliminei alguns suspeitos. Ai meu Deus! Não tem ninguém que diga a verdade? Um fofoqueiro. O que ele tá fazendo ali? Oh, essa corda é bem curta. Deixa que eu te ajudo. Nem vem. Homens não aceitam a ajuda de garotas delicadas como você. Tá bom. Ah, eu sabia! Você é como aquelas bonecas Barbie frágeis. Dania quase foi embora. Se não tivesse percebido que o que esse fofoqueiro disse era um tanto correto. Coneca Barbie feminina? Ele deve ser um fofoqueiro honesto. E agora? Precisa de ajuda? Claro que Dania tinha os seus próprios planos. Ela aproveitou a oportunidade para fazer um acordo. Fazendo com que ele a ajudasse a encontrar a Barbie espia. O fofoqueiro Alexander forneceu a Dania informações sobre as Barbies mais importantes. Quem ele achou mais suspeito foi Odete. Uma artista talentosa que dançava incansavelmente. Uma estrela brilhante. Uma galinha dos ovos dourados. Sempre trabalhando incansavelmente. Olha só as pernas finas. Um contraste enorme com as minhas. Tinha que ser esse tipinho aí. Mas Barbie também é humana. Como é que ela pode dançar sem parar assim? Deve haver um segredo. Com o pretexto de uma entrevista, Dania e Alex procuraram conhecer Odete. No entanto, as coisas não foram tão fáceis quanto pensavam. Devemos desistir se for difícil? Sem chance. Homens não podem falhar assim. Graças à determinação de Alex, os dois se infiltraram nos bastidores. Descobriram um segredo chocante. Nem pensar! Odete subiu no palco pra se apresentar? Então quem é ela? Descobriu-se que quem se apresentava no palco era uma dublê. Odete, devido ao ganho de peso, não atendia aos padrões de magreza. Então, não participava de fato. Nesse momento, o rigoroso gestor de Odete descobriu os dois inimigos e pintou eliminá-los para encobrir o esquema. Um pânico para escapar, Dania deixou cair a lupa de detetive. Por alguma razão, Odete de repente passou a... ajudar... Embora ainda sentisse que algo não era tão simples, com a garantia de Alex, Dania optou por acreditar que Odete era a Barbie espia. Infelizmente, sua resposta está errada. Então Odete desaparecerá desse mundo. Lembre-se, se você errar, aquela que foi escolhida ainda sim vai desaparecer. Que bem que você fez. Ah, pronto. É isso que você acha? Tirei conclusões precipitadas achando que você era honesto. Ah, então eu deveria agradecer. Eles trocaram olhares irritados e seguiram caminhos separados. Sem o apoio de Alex, Dania começou a enfrentar dias desafiadores. Ela não ousava mais ser descuidada ou aceitar a ajuda de ninguém neste momento. Um dia, lutando para escapar de um perseguidor pervertido, Dania foi resgatada por Rosela. Uma barba. Rosela levou Dania para a sua luxuosa mansão e a tratou com gentileza. Dania gradualmente se abriu com Rosela e pediu sua opinião sobre os bonecos Ken que ela conhecia. Confie em mim. Aidan é o cara mais fiel deste reino. Tudo parecia bem. E Dania tinha certeza de que desta vez sua escolha seria correta. Então, ela reencontrou Alex, que também foi convidado da festa e estava lá para colher fofocas. Dania, você precisa sair agora. Aidan não é um cara legal. Então quem é legal? Você? Esqueça! Não serei mais enganada em suas palavras. Dania não conseguia acreditar no que via. O cara que havia prometido o mundo a ela poucos minutos atrás estava agora dizendo as mesmas coisas para uma outra garota. Desanimada, ela quis fugir. Mas esbarrou em sua amiga Rosela. Vamos embora, Rosela. Aidan é um péssimo cara. Sinto muito, querida, mas não posso ir com você. Acontece que Aidan queria Dania e viu outros bonecos quem não conseguirem conquistá-la. Então ele pagou Rosela para atrair Dania para seu corpo. Todo conto de fadas tem um herói. E desta vez, o herói... Vamos, detetive. Que praga! Quem te deu coragem para vir aqui arruinar tudo? Eu só estou lidando com um canalha! Você é só mais um Ken. Não tem nada de especial em você. Essas palavras ficaram gravadas em suas mentes até encontrarem um canto seguro. Conseguimos! O que está acontecendo com você? Vai, me deixa te ajudar a ser tratado. Vai! Não adianta. Eu estou muito fraco. Dania, eu só estava fingindo ser um fofoqueiro para fugir da programação desse mundo. Na verdade, eu sou um Ken. E eu odeio isso. Então era por isso que as informações não batiam. Agora eu entendi. Não fala mais nada. Conserve a sua energia. Estou prestes a me libertar de um mundo onde todos os caras vinculados a padrões rígidos se tornam Kenks. Não há espaço para fraqueza. Nem chance de desistir. Embora, eu não sou um fofoqueiro honesto. Mas tenha certeza de que eu sou um homem fiel, Dania. Alexander usou suas ações para provar suas palavras. Eu tenho a chave agora, mas por que... Por que eu sinto essa dor? Bons sonhos, garoto. O quê? O que você está planejando? Estou apenas fazendo o meu trabalho. Por que você não disse que era detetive? Dania tenta conectar tudo. Odete e Rosela são Barbies. Mas não são como as Barbies normais. Todos os caras de padrões rígidos tornam-se Kenks. Então o que faz as meninas serem Barbies? Qualquer garota obcecada por padrões de beleza se chama Barbie. Não! Rosela, não! Nas instruções da missão de Rosela, estava afirmando que ela deveria proteger o detetive. Proteger? Odete tem a mesma missão? Inadvertidamente, Dania tocou o bolso de seu vestido, onde um bilhete havia aparecido misteriosamente. Encontrar a Barbie, espia. Por quê? Por que eu não sou a Barbie? Mas ainda tenho uma missão! Por que essa missão é diferente das outras? Uma memória brilhou, interrompendo sua contemplação. Nessa memória, Dania era uma ídola famosa e com um futuro promissor. Mas ela era constantemente criticada e ridicularizada por suas pernas nada finas. Dania, então, decidiu se submeter a uma cirurgia estética, que fracassou e a mergulhou em um coma profundo. Então... Eu sou a Barbie espiã? Rebóis da correta! Dania voltou antes da cirurgia ser realizada. Não! Eu não vou fazer essa cirurgia! Essa ação levou a ser punida pela empresa de entretenimento. Eles até pressionaram todas as outras empresas a não trabalharem com ela. Mas tudo mudou em uma manhã. Finalmente, uma empresa de entretenimento concordou em se encontrar com Dania. Ela ficou muito surpresa com o diretor. Olha, vou te fazer apenas uma pergunta para decidir, tá? Se precisar de cirurgia plástica, você coopera comigo? Você concorda? Então, se eu falar que um homem tem sucesso, não pode falhar. Você concorda? Claro que não, amiga! Então, eu também! Meus parabéns, Dania! Você tem o meu contrato e um convite para jantar hoje à noite. Queridos meninos e meninas, fracos ou fortes, não importa, façam as suas próprias escolhas na vida. No fundo da floresta antiga, onde as árvores eram altas e poderosas e os animais haviam migrado para outras terras, existia uma criatura peculiar. Uma híbrida entre um humano e uma cobra. Ela era a deusa cobra, Medéia. Sua beleza encantava qualquer um que a olhava, deixando-os completamente hipnotizados. Para manter o seu fascínio, Medéia precisava drenar as almas dos jovens que caíam em sua armadilha de amor. Eu voluntariamente ofereço meu coração a você. Naquele momento, Medéia drenava completamente suas almas, fazendo-a parecer sempre jovem e bonita. Até que um dia, enquanto Medéia procurava sua nova presa... Ah! Fique longe! Medéia notou um jovem sendo atacado por uma cobra venenosa, Isso certamente será saboroso. Quando ela se aproximou, a cobra imediatamente deslizou. Obrigado por me salvar. Eu sou o Liam. Você é muito bonito. Para onde você vai? Liam explicou que estava explorando com seu meio-irmão, Ricky, mas que, de repente, se separaram. Ah! Rick deixou Liam de lado e saiu da floresta, voltando alegremente ao castelo. Hã? Tá ficando tarde. Você devia ficar lá em casa. Amanhã de manhã eu te ajudo. Lia não teve outra escolha a não ser segui-la. Uhul! Ah! Ao chegar em sua caverna... Ah! Medéia rapidamente dispensou seus atendentes. Seja bem-vindo! O jantar o espera. Sabe que eu já tô cheio? Eu tenho uma coisa pra confessar. Eu gosto de você. Você quer me dar o seu coração? Não! Nunca antes alguém resistiu à sedução de Medéia. Lian silenciosamente saiu e dormiu pacificamente em um canto, ignorando a raiva de Medéia. Na manhã seguinte, quando Medéia acordou, ela não encontrou Lian em lugar nenhum. Mas viu uma nota de agradecimento em que ele afirmava que encontraria sua própria saída. Medéia correu para fora e encontrou as pegadas de Lian. E ela imediatamente a seguiu. Ela continuou andando e andando até anoitecer. Foi quando ela viu um castelo enorme à sua frente. Aqui está você! Você não pode escapar, Lian! Enquanto Medéia entrava pelo portão do castelo, ela foi descoberta por dois guardas. E rapidamente o subjugou. Enquanto rastejava pelos corredores, Medéia foi vista por Rick. Medéia correu até perceber que estava sem saída. Foi quando transformou-se de volta em uma humana. Rick, com raiva, pegou a sua espada para atacar Medéia. Pare! Ela é uma amiga, não um ladrão. Vamos! Primeiro eu te salvei. Agora você me salva. É um ótimo acordo. Por que você está aqui? A floresta que eu vivi foi ameaçada por malfeitores. Então eu tive que encontrar um esconderijo. E por coincidência, eu me encontrei aqui. Mal sabia eu que era seu castelo. Comovido pelos argumentos de Medéia, Lian concordou em deixá-la ficar e a levou a uma sala extremamente arrumada e com muitas roupas bonitas. Ninguém usa essa sala? Esta sala pertencia a uma garota que é importante para mim, mas não está mais conosco. O mistério de Lian intrigou Medéia ainda mais, alimentando sua determinação em roubar o seu coração. Todos os dias Medéia seguia Lian, tentando seduzi-lo. Mas Lian percebeu. Um dia Medéia seguiu Lian até uma tumba e sua curiosidade a motivou ainda mais. Ela viu Lian deixando flores em um túmulo e chorando. Acontece que o túmulo pertencia a uma falecida esposa de Lian. A falecida esposa costumava tocar junto com Lian em uma sala em que Medéia costumava estar. Medéia de repente sentiu que suas ações haviam perdido o significado. Ele é frio comigo por conta desse motivo? Vou tocar a melodia que você gosta. Enquanto a flauta tocava, Medéia perdeu o controle do seu corpo e seus movimentos não a obedeciam. A sua forma humana estava se contorcendo. Medéia estava aterrorizada, pois se isso continuasse ela se transformaria totalmente em uma cobra. Desculpa! Desculpa! A distância, Rick testemunhou tudo. Riu e saiu. No dia seguinte, Rick entregou a Medéia um convite para uma festa de música que aconteceria naquela noite. Esperando que ela comparecesse. Se eu for, eu posso revelar minha verdadeira forma. Eu estou culpada! Naquela noite, Medéia decidiu ir à festa. Vestiu as roupas da esposa falecida de Lian e se sentiu magnífica. Quando ela entrou na festa, Lian estava se preparando para executar o seu ato. O som da flauta e a música cativaram Medéia e ela não conseguia deixar de começar a dançar. Medéia ficou com medo e tentou encontrar uma maneira de fugir. Medéia não aguentava mais e transformou-se em uma cobra. Tudo o que você disse era uma mentira, né? Lian, por favor, me escuta. No começo, eu realmente queria levar sua alma, mas... Depois de te conhecer e ver o seu amor pela falecida esposa... Eu desisti disso! Medéia não teve escolha a não ser revidada. Lian ficou lá, testemunhando o caos. Lembrando-se do tempo que passou com Medéia e, de repente, ele sentiu que... Parem! Ver as ações de Rick enfureceram Medéia ainda mais. E ela foi loucamente em direção a Rick. E eu acordo! Medéia, eu sinto muito por ter sido frio com você. Eu te amo! Eu te amo! Você me trouxe uma sensação de felicidade que eu havia perdido há muito tempo. Mas porque eu sofri tanto quando eu amei outra pessoa, eu... Tive que fingir. Medéia derramou toda a sua alma na boca de Lian. E seu corpo começou a brilhar. Suas feridas curaram. Lian foi salvo. Mas isso significava que Medéia não permaneceria mais eternamente bonita. Medéia explodiu em lágrimas de alegria. A partir de então, a deusa cobra, Medéia e o príncipe Lian governaram o reino juntos e viveram felizes para sempre. A história termina aqui. Clique no botão de inscrever no World Fairytale para descobrir histórias mais emocionantes e divertidas. O casamento é realmente o final perfeito do amor? Pode ser verdade, se você estiver lendo um conto de fadas. Depois de passar por muitos altos e baixos, no final, a princesa e o príncipe viveram felizes para sempre e a cortina cai. Mas isso não acontece na história de hoje. Me deixa ir! Vamos ao cupido nos divorciar! Agora! Agora mesmo! Aquela é a linda princesa chamada Selena do Reino da Lua e o valente príncipe chamado Nova da Terra das Estrelas. O amor deles triunfou sobre as provocações do tempo, mesmo quando Nova teve que cumprir seus deveres reais longe. Ele se dedicou a encurtar a distância entre eles. Muito bem, Nova! Parabéns por cumprir o seu dever! Por outro lado, Selena estava disposta a desistir da chance de se tornar a herdeira da Terra dos Céus para aceitar a proposta de Nova. Ambos sabiam que o amor, embora nutrido durante muitos anos com sacrifícios e esforços, poderia não ser suficiente para sustentar a sua felicidade. Após cinco anos de casamento, a princesa da lua e o príncipe das estrelas decidiram se separar. Mas, mas por que teríamos de nos separar? Pela nona vez neste mês, você quer ir à Terra dos Céus! É muito perigoso lá! Com pegas dos selvagens e relâmpagos espreitando nas nuvens! Eu, eu entendo que pode ser arriscado, Selena, mas também pode ser emocionante e eu protegerei você! Não, não, não e não! Eu tenho pavor dessas viagens perigosas! Acontece que a tímida princesa só desejava uma vida pacífica, enquanto o marido ansiava por aventuras pelo vasto céu! Mas o medo de Selena a dominava, e ela não conseguia sair da sua zona de conforto para compartilhar a empolgação de Nova! Nova, nós precisamos nos separar! Perdidos na tristeza, os dois não perceberam que o perigo se aproximava! Selena! Selena! Faça sua escolha, minha criança! Incapaz de acreditar no que via, Selena se viu empurrada cinco anos para o passado, até o dia em que decidiu não vir para a Terra dos Céus e aceitar a proposta de Nova. Mas se tivesse uma segunda chance, ela iria. Enquanto isso, a forte explosão trouxe Nova para o futuro, cinco anos à frente. Papai, você chegou! Ele não conseguia acreditar que no futuro se tornaria o líder da equipe de proteção do céu. Mas as longas aventuras o deixaram solitário. Nova, de repente, entendeu seu desejo de paz com seus entes queridos. Depois de muita dificuldade, eles se reuniram com a família e surgiu uma nova missão. Notícias urgentes! Esse é Monolito, o guardião de pedra do Buraco Negro Colossus. Eu peço desculpas, mas algo grande aconteceu! Esse grande evento foi sobre a Terra dos Céus, um lugar para onde convergiam todos os poderes das tribos no céu. E sempre foi ameaçado pelo Buraco Negro Colossus. Monolito lembrou que a última vez que o Buraco Negro quis engolir a Terra dos Céus foi há dez anos. E uma princesa se sacrificou usando seu poder para criar um fio protetor. Mas o fio foi enfraquecendo, e a Terra dos Céus estava prestes a ser engolida pelo Buraco Negro Colossus. Embora já estivesse aqui há alguns dias, Selena, a princesa da Lua, hesitou e apenas vagou pela Ilha da Lua, onde o poder de sua terra natal estava escondido, perseguindo luzes quentes. De repente, uma chuva de meteoros veio do nada. Não! Selena! Eu ouvi falar tanto sobre você! Eu sou Monolith! Monolito queria com entusiasmo levá-la para conhecer a Terra dos Céus, mas a tímida princesa não quis. Não! Ah, vamos lá! Nem todos podem vir aqui! Essas palavras fizeram Selena pensar em Nova. Um dia eu vou ir até a Terra dos Céus! De repente, ela também quis vivenciar a aventura que seu marido sempre desejou. Acontece que o gigante Pegasus não era feroz. Acontece que as nuvens nem sempre estavam cheias de relâmpagos ou raios solares ardentes. Elas eram suaves e mágicas. Acontece que essa era a felicidade que Nova sempre falava. Olhando para trás, ela percebeu que Nova nunca quis deixá-la. Ele só queria explorar esse céu maravilhoso junto com Selena. Nova, me desculpe. Mas, assim como Selena se preocupava, junto com a alegria, toda aventura sempre tinha perigos à espreita. Segure-se em mim! O que está acontecendo? A atração gravitacional do Buraco Negro Colosso está ativa novamente! É um buraco negro poderoso que pode sugar tudo ao seu redor, incluindo a Terra dos Céus. Então, e o poder das tribos? Não podemos deixar Colosso destruir tudo! Selena não sabia que em outra dimensão do espaço, seu amado também estava extremamente preocupado com a atração do Buraco Negro. Ele lutou, usando a luz das estrelas para mover o Buraco Negro. Mas parecia inútil. Mal se mexeu. No passado, Selena tentou construir uma barreira de pedra, mas não foi muito promissora. Foi tão difícil que ela mal conseguiu salvar Monolito, o Guardião de Pedra. O Buraco Negro estava ficando cada vez maior e as estrelas eram o próximo alvo do Colossus. Sem muito tempo para hesitar, a Princesa da Lua teve que tomar uma decisão. Ela usou toda a sua magia para criar uma força enorme e a transformou em um fio protetor ao redor da Terra dos Céus. Nova, eu te amo! Selena estava exausta e quase sem forças. Diga ao Nova, eu peguei essa pedra preciosa da Terra dos Céus para dar a ele. Me perdoe por tudo! Finalmente, a Terra dos Céus estava em paz novamente. Mas no futuro, o Buraco Negro Colossus continuou a liberar tempestades violentas, como monstros prontos para engolir tudo. Sua presa atual era o poder da Lua. E isso preocupou muito Nova. Selena! Nova tomou uma decisão firme e colocou todas as suas forças para convocar as estrelas ao redor da Terra dos Céus. Ao seu comando, elas se reuniram e formaram uma prisão em torno do Buraco Negro. Tudo voltou ao seu estado original. Leve isso para minha esposa. Diga a ela que eu a amo e que eu sinto muito. Assim, nas duas dimensões do espaço, a Princesa da Lua e o Príncipe das Estrelas desapareceram no sofrimento do Homem de Pedra Monolito. Que história de amor maravilhosa! Acontece que Monolito colaborou com Cupido. Eles não queriam testemunhar a separação do jovem casal arrependido. Então, junto com o Deus do Tempo, Cronos, o Deus dos Sonhos Morpheus e o Homem de Pedra Monolito, eles criaram um plano perfeito. Cronos trouxe Selena de volta ao passado para tentar pisar nos lugares interessantes que ela sentia falta. Por outro lado, Morpheus teceu um sonho para a alma de Nova. Nova. O cenário era uma ilusão, mas os pensamentos e emoções eram dele. Selena! Nova acordou enquanto Selena ainda conversava com a Deusa Suprema. Vou recompensá-la com uma chance de renascer. Fique aqui e assuma o controle da Terra dos Céus. Eu... eu... Você está hesitando? Você não fica sempre com medo dos perigos que espreitam lá fora? Fique aqui. Este lugar tranquilo vai te deixar feliz. Através de Cupido, Nova soube do encontro de sua esposa com a Deusa Suprema. Mas e se ela decidir ficar lá? E se ela não precisar mais de mim? Ah não! Eu sou péssimo! Então você estará livre! Não era esse o seu sonho? Ser livre para explorar todos os lugares, sem se preocupar com as exigências da sua esposa? Não, Monolite. Minhas aventuras seriam tão chatas sem ela. Não importa qual fosse a escolha de Selena, ele iria buscar o seu amor mais uma vez. Nova! A viagem ao passado a tirou de sua zona de conforto. E mais importante ainda, ela percebeu... Eu finalmente percebi que não há paz em lugar nenhum se eu não tiver você. Agora Selena e Nova estavam prontos para se acompanharem, seja em lugares familiares ou em novas aventuras. Na história deles, o casamento não é o final perfeito para o amor. O amor é uma longa jornada e duas pessoas irão desfrutar dela juntas com compreensão e compartilhamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.